O misterioso mundo dos cardeais, curiosidades e fatos surpreendentes. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar o misterioso mundo dos cardeais, essas aves incríveis, que são um verdadeiro espetáculo para os olhos, cores deslumbrantes. Você sabia que os cardeais são famosos por suas cores deslumbrantes? O macho tem uma plumagem vermelha vibrante, enquanto a fêmea é mais discreta com penas em tons de marrom. Mas por que essa diferença de cores? A cor vermelha do macho serve para atrair parceiros durante a época de acasalamento, enquanto a fêmea, com sua plumagem mais discreta, fica camuflada enquanto incuba os ovos. Canto melodioso. Outra curiosidade incrível é o canto melodioso dos cardeais. Eles são músicos naturais e seu canto é conhecido por ser melodioso. Alimentação variada. O que os cardeais comem? Eles têm uma dieta variada que inclui sementes, frutas e insetos. Surpreendentemente, eles também são conhecidos por se alimentarem de frutas venenosas sem sofrerem consequências. Inteligência. Os cardeais também são aves inteligentes. Eles têm uma excelente memória espacial e podem lembrar a localização de centenas de esconderijos de comida. E aí está, pessoal. Algumas curiosidades e fatos surpreendentes sobre os cardeais. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre essas aves fascinantes. Se vocês aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades incríveis aqui no nosso canal.